Olá pessoal, aqui quem fala é a Drica, trazendo mais um vídeo para o canal, mais um episódio de The Sims 2 E de cara nós vemos aqui que faltam dois dias para o Miguelzinho crescer, né? Deixa eu ver aqui, é, faltam dois dias e a gente ainda não ensinou ele a andar nem falar, então hoje nós vamos fazer isso Primeiramente, deixa eu ver aqui o que ele precisa, receber cócegas, chegar ao nível 4 de habilidade em criatividade Aprender a falar, né? E Janete brincar com ele, né? Bom, vamos pegar a Janete, vamos trazê-la aqui E vamos fazer com que ela ensine o Miguel a falar É um processo um tanto demorado Hum, tá? Não sei, ele não está muito com vontade Ele está amarelinho, está ficando amarelinho, então ele deve estar com algum... Ele quer diversão, então ele quer brincar Vem cá, Janete, vamos brincar com ele Brincar... cócegas Ela está com fome, não tem jeito Vamos ver o que ela quer Ela quer comer Então vamos chamar o pai O pai foi dormir? Ai, caramba A criança está lá fora, sozinha Que família de inconsequentes Vem aqui, pai Ensina ele a andar, não Ensina ele a falar Que é o que ele precisa nesse momento Vamos ver se ele aprende Não, 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 ele não quer Então brinca com ele Ah, oi, olha Oh, vônei, 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 vônei É, não há Oh, meu irmão Vô, vô, olha homem, vô, vô, vem Claro! Clube! Clube! Oh, adeus! Oh, voilemon avorte! Oh, oh! Nelabosite! Oh! Nelabosite! Cabelebi! Cabelebi! Oi? Cabelebi! 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 Não, não dá garotinho! E começou a chocar! Oh, voilemon avorte! Oh, voilemon avorte! Oh, voilemon avorte! Voilemon avorte! Oh, voilemon avorte! É um processo bastante demorado galera! Enquanto isso, voilemon avorte! Cadê a janete? A janete está aqui No playground da casa Vamos ver o que ela precisa De higiene Ela precisa ir tomar banho Tomar banho O cachorro também estava imundo Só que eu não sei Por que que não estava dando certo Para ela dar banho nele aqui Nessa banheira Acho que é falta de espaço Talvez Aí eu tive que chitar um pouco Para aumentar um pouco Para aumentar um pouco a higiene dele Porque não ia ter como dar banho nele Então O gatinho também está com problema O gatinho está com fome Bom, então Depois que a janete tomar banho Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui para ela Dar comida para o gatinho Ah não Ele já veio Veio sozinho Muito bem Muito bem Enche essa tigela aqui também Aproveita e Enche a tigelinha Do hamster também Porque Senão ele vai acabar morrendo Aqui rapaz Enche aqui primeiro Vai Beleza Agora Vamos tentar O moleque está com sono Bom Carregar o Miguel Tempestade gente Vamos colocar ele no berço Hum 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 A janete está aproveitando aqui O diazinho de folga que ela teve Hum Já é zero horas né Hoje ela tem que trocar Uma das móveis 16 E o Renato está ficando amarelinho Hum Ele precisa de várias coisas Hum Hum Ele precisa tomar banho E ele está sem energia Depois ele vai dormir A janete A janete A janete é a única que está mais ou menos A janete A janete foi pegar o bebê para colocar na... Já está super tarde Já está super tarde Vou colocar ela para dormir também A janete E voltamos assim que amanhecer E voltamos assim que amanhecer O Renato O Renato está preparando o café da manhã Ele está fazendo omeletes Ele está ficando bom aí em... Em culinária né Ele está ficando bom Que o omelete bacana Até deu vontade de comer Fiquei com fome agora Muito bem Omeletes Preparadas O café da manhã já está servido O bebê está chorando Então Então O bebezinho está acordado Já Carregaram o Miguel Ele está sem energia Que louco Dormiu em cima do omelete Tá ok Tá ok então Continua dormindo Deixa eu ver se a janete está dormindo Ela foi tomar o café dela E a menina E a menina já está brincando lá logo cedo Sete horas da manhã A carona para a janete chegará em cerca de uma hora E a carona para o Rex também Tem Tem que acordar ele Tem que acordar ele Vou dar uma chutada aqui para acordar ele É... Procurar emprego Vamos ver se ele acha aquele emprego lá Na carreira de entretenimento É isso? É... Porque ele quer ser ilusionista É... O sonho dele é ser É o desejo de toda a vida Né? O sonho... Ele sonha ser ilusionista Para ficar platina Para sempre Que nem a janete Enquanto isso Deixa ele terminar ali de comer A janete vai dar uma olhadinha no bebê Não, não dá tempo gente Ela tem que ir trabalhar O bebê vai ter que ficar aguardando aí a... A babá Mas ele está bem Está brincando Está quietinho, né? O cachorro já foi trabalhar O gatinho está dormindo O Renato terminou aqui de tomar café Alguém fez xixi no chão ali Ainda bem que eles têm empregada Vamos ver o que que tem aqui Nos classificados Carreira esportiva Não Carreira de arquitetura Não Carreira de negócios Não Acabou Não tem Não tem Está difícil A babá acabou de chegar A babá acabou de chegar E o Renato já vai trabalhar O Renato está indo trabalhar E a gente volta assim que eles voltarem do serviço Ok? Aguenta aí galera Voltamos Os dois ainda estão trabalhando Mas elas vão chegar já já Eles chegam às 16 horas Estou aqui vendo O Miguelzinho Que está completamente porco Essa babá não faz nada por ele Ele quer tomar banho O babá Como é que é? Troca a fralda dele pelo menos Muito bem Está quase chegando Janete e o Renato estão quase chegando Pronto? 16 horas O Renato chegou Nossa É isso aí Essa semana foi fantástica Eu vou fazer de tudo Para que a próxima seja também Muito bem Janete está bem feliz Parece que tudo deu certo para ela Nessa semana O que é que a Bélia está reclamando? Janete trouxe alguém para casa Acho que está na hora dela preparar o jantar Já que ela tem convidados Era bom Ela servir o jantar Vamos ver Que tal Pistecas de porco E depois nós temos que continuar tentando fazer o bebê falar e andar Ele precisa aprender essas duas coisas Né? Ele está prestes a virar uma criança Ele está crescendo E ele precisa Satisfazer esses desejos Né? Enquanto a Janete está preparando o jantar Por que que você não vem aqui? Cuidar um pouco do seu bebê Tão de ver Vem ensinando que é o bebê Vamos ver se ele consegue agora Vem ver se ele consegue agora Ele deu uns passinhos. Vamos ver lá se a janetinha está aqui. O que você vai se tornar? O que é? Chebemos! Comprar-se. Este inimigo está quase para o caminho. A segunda andalagem está seguindo. Olha, está pronto. Estou pequeno! E a primeira vez, agradeço! Eu estou de volta em cima. Parece que aqui eles estão falando japonês, né? Muito louco esse idioma deles aí. Pra quem não sabe, o idioma dos Sims se chama Simlish. Parece um japonês misturado com o inglês. Galera, eu tenho alguns cheats aqui de The Sims 2. O que vocês acham? Vocês gostariam que eu fizesse um vídeo ensinando a usar alguns cheats aí? Uns cheats bem bacanas. Se vocês quiserem que eu ensine, coloca aí nos comentários. Se tiver bastante gente querendo, vou fazer um vídeo especial assim. Não com a família Ribeiro, mas com uma família qualquer aqui da vizinhança. E ensinando a mexer com os cheats do The Sims. Vamos lá no ovo, que já deve tá quase terminando aqui. Olha lá, a barrinha dele tá quase cheia. Olha lá, falta só mais um pouquinho. O Miguelzinho tá ficando cansado. Ele ficou cansado, gente. Mais um pouquinho e ele vai conseguir andar. Ele foi dormindo. Ele foi dormindo na cama do cachorro, pra variar. Bebi foi dormindo na cama do cachorro, pra variar. Janete precisa tomar banho E o bebezinho não aprendeu a andar nem a falar hoje O Renato precisa tomar banho também Precisa de diversão Tá complicado Bom ter dois banheiros em casa O bebe precisa urgentemente de higiene E o cachorro precisa comer Precisa de higiene Precisa ir ao banheiro O gatinho precisa dormir Bom Infelizmente hoje não deu pra fazer o bebezinho andar Falta muito pouco pra ele aprender a andar E ainda precisava ensinar a falar Mas não deu tempo Não deu pra fazer isso Porque os dois trabalham o dia inteiro E aí ficou complicado Enquanto eles foram Trabalhar Ele fica com a babá E a babá Não faz esse tipo de coisa Bom Fica pro próximo episódio Galera O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Próximo episódio Vou começar já ensinando o bebê A falar Porque falta muito pouco Pra ele virar uma criança Ele vai fazer aniversário E nós temos que Fazer a festinha de aniversário Dele Também Né Então é isso Um super beijo E até o próximo episódio Transcrição e Legendas Pedro Negri